A Corrida General Salgado já é tradição em Taubaté e toda a região do Vale do Paraíba. Neste ano o evento está em sua 33ª edição e deve acontecer no dia 25 de março. A repórter Carolina Silva conversou com um dos organizadores da corrida. Veja. E essa corrida é em comemoração aos 121 anos do batalhão aqui de Taubaté. Nós vamos conversar com o cabo Fábio Ortiz. Cabo, conta pra gente, tem alguma novidade nesse ano no percurso, na corrida? Sim, esse ano a gente mudou o percurso de 5km para melhor atender os munícipes na questão do trânsito. Ano passado a gente teve algumas ruas que a gente teve alguns problemas, então esse ano a gente fez uma reunião com o trânsito. E o percurso de 5km está bem diferente. Para o pessoal que quiser saber melhor o percurso, ele está no nosso site, tem um mapa lá com as ruas todas explicando, tudo certinho. Então acho que o pessoal vai gostar, vai ficar bem legal. Foram 6 mil vagas abertas, né? Agora restam poucas. Aonde que o pessoal pode correr para fazer a inscrição? Isso, a gente abriu 6 mil vagas. Hoje eu acabei de entrar, faltam 250. O pessoal que ainda não fez, entrar no site www.corridageneralsalgado.com.br e corra, literalmente corra se quiser participar desse evento. Tem algum valor a inscrição? Sim, agora a gente abriu o primeiro lote a R$ 79,00 e o segundo lote agora, as inscrições finais, elas estão R$ 89,00. Quem fizer a inscrição vai receber um kit, né? Conta pra gente o que tem nesse kit, como que ele vai ajudar a pessoa na corrida. Sim, é um kit bem recheado, a gente costuma dizer, a nossa corrida é uma das que mais oferecem benefícios aos atletas. Esse ano serão duas camisetas, além do chip, número de peito, isotônico, água de coco, protetor solar, squeeze, frutas, barras de cereais, mel e um monte de coisa aí. O pessoal está no site também. Muito obrigada, Cabo. Só lembrando que a corrida acontece no dia 25 de março. Segue o Repórter Setorial.